Fica no telão para mim, por favor, sobre as viagens do presidente Bolsonaro. Está aqui, a viagem de Bolsonaro para a praia na virada do ano custaram aos cofres públicos R$ 1,8 milhão. As duas viagens de Bolsonaro para a praia nesse final do ano passado e os primeiros dias de 2022 custaram pelo menos R$ 1,8 milhão aos cofres públicos. Ao todo, o presidente passeou por 13 dias, entre dezembro e janeiro, e os números são do gabinete pessoal, foram obtidos pela Cruzoé, por meio da Lei de Acesso à Informação, que agora é parceira aqui também do UOL. É isso, Josias, a gente paga esse valor, é isso? Para que ele vá lá para o Guarujá, desfilar de jet ski, é isso? Não deveria ser, inclusive porque é razoável, nós temos que levar em conta que o presidente da República tenha os seus períodos de descanso. E ocorre que o Bolsonaro, ele primeiro está tirando muitas férias, em segundo lugar, ele vai para instalações militares, como outros presidentes fizeram. Então, você supõe que o presidente indo para essas instalações, o custo da viagem será menor, porque a instalação está lá, ela já existe, você não está adicionando uma hospedagem nova, tem uma outra despesa ali para adaptar as instalações, para recepcionar o presidente, mas não há uma despesa extraordinária. Ocorre que, no caso do Bolsonaro, ele tem transformado as suas fugidas, as suas folgas, em grandes espetáculos. Ele incorpora essas folgas na sua campanha eleitoral. E ele quer ver e ser visto. Aí anda de jet ski, anda de lancha, anda de moto, isso tudo se transforma, faz com que o repouso do presidente, que é aceitável, se transforme num escárnio. E agora, com o presidente aí tendo à sua disposição cartões corporativos que ele não hesita em utilizar, a gente vê esses gastos aí exorbitantes. Normalmente, ele vai com comitivas grandes, estão ali amigos e familiares, e acho que não é razoável, não. E o mais revoltante nesse assunto é a falta de transparência. Isso tudo os jornalistas vão obtendo ali aos trancos, com pedidos de acesso, com base na lei de acesso à informação, e está tramitando lá no TCU uma tomada de contas especial sobre essas despesas do presidente com cartões de crédito. Mas isso não anda. Não anda. Então, há pouca transparência, muito gasto e um certo descaso do presidente da República com o recato. Está faltando recato. O Bolsonaro esqueceu de maneirar, Fabiola.